O Evangelho segundo João Capítulo 19 Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe-a na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam, Salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse, Eis que vou apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo-o a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos, Eis o homem! Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Tomai-o, vós outros, e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus, Temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, E, tornando-o a entrar no pretório, perguntou a Jesus, Donde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então, Pilatos o advertiu, Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus, Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, Mas os judeus clamavam, Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, Trouxe Jesus para fora, E sentou-se no tribunal, No lugar chamado Pavimento, No hebraico Gabatá. E era para a Seve Pascal, Cerca da hora sexta, E disse aos judeus, Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam, Fora, fora, crucifica-o! Disse-lhes Pilatos, Ei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou, Para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus, E ele próprio, carregando a sua cruz, Saiu para o lugar chamado Calvário, Golgotha, em hebraico, Onde o crucificaram, E com ele outros dois, Um de cada lado, E Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título, E o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era, Jesus Nazareno, O rei dos judeus. Muitos judeus leram este título, Porque o lugar em que Jesus fora crucificado, Era perto da cidade, E estava escrito em hebraico, Latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos, Não escrevas rei dos judeus, E sim que ele disse, Sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos, O que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, Quando crucificaram Jesus, Tomaram-lhe as vestes, E fizeram quatro partes, Para cada soldado uma parte, E pegaram também a túnica. A túnica, porém, Era sem costura, Toda tecida de alto abaixo. Disseram, pois, Uns aos outros, Não a rasguemos, Mas lancemos sorte sobre ela, Para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, Repartiram entre si as minhas vertes, E sobre a minha túnica, Lançaram sortes. Assim, pois, O fizeram os soldados. E junto à cruz, Estavam a mãe de Jesus, E a irmã dela, E Maria, mulher de clopas, E Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, E junto a ela, O discípulo amado, Disse, Mulher, Eis aí teu filho. Depois, Disse ao discípulo, Eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, O discípulo a tomou para casa. Depois, Vendo Jesus, Que tudo já estava consumado, Para se cumprir a escritura, Disse, Tenho sede. Estava ali um vaso, Cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, E fixando-a num caniço de sopo, Lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, Disse, Está consumado. E inclinando a cabeça, Rendeu o espírito. Então, os judeus, Para que no sábado, Não ficassem os corpos na cruz? Visto como era a preparação, Pois era grande o dia daquele sábado, Rogaram a Pilatos, Que se lhes quebrassem as pernas, E fossem tirados. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, Como vissem que já estava morto, Não lhe quebraram as pernas, Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, E logo saiu sangue e água. Aquele que isto viu, Testificou, Sendo o verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, Para que também vós creiais. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura, Depois disto, José de Arimateia, Que era discípulo de Jesus, Ainda que ocultamente, Pelo receio que tinha dos judeus, Rogou a Pilatos, Que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe o permitiu. Então foi José de Arimateia, E retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, Aquele que anteriormente, Viera ter com Jesus à noite. Foi levado cerca de cem libras, De um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, E o envolveram em lençóis com os aromas, Como é de uso entre os judeus, Na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado, Havia um jardim, E neste, um sepulcro novo, No qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, Por causa da preparação dos judeus, E por estar perto o túmulo, Depositaram o corpo de Jesus. Lá, pois, Vamos lá.